Mais uma promoção aqui ó, marcas famosas, um monte de etiqueta famosa que eu não posso falar porque aqui é o fabricante. Aqui atrás, dá uma olhadinha lá atrás, olha, mostra aquela bagunça lá atrás. Mostra lá, olha lá ó. Isso aqui é indústria, bicho. Vem aqui que é barato. R$3,90, aqui, regata, R$3,90, R$3,90, olha as cores. R$3,90, R$3,90, R$3,90. Aqui ó, calção, R$7,50. Olha o que tem de calção de Lycra, isso aqui é Lycra. R$7,50, R$7,50, R$7,50. Cartier, cueca Cartier. R$2,30, R$2,30, R$2,30. Eu vou acertar, R$2,30, acertei, R$2,30, acertei de novo. Olha aqui ó, R$6,90, olha o que tem de regata, tudo quanto é cor ó. R$6,90, 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 olha o que tem de regata bonita pra você. R$6,90, R$6,90 e tudo quanto é tamanho, PMG e também tem roupa feminina por aqui ó. Isso aqui também tudo, R$6,90, 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 olha essas polos, R$6,90, R$6,90, R$6,40 faz? Faz R$6,40? Obrigado, R$6,40, R$6,40, R$6,40. Aqui tudo que eu vou te mostrar é R$6,000. R$6,00 não, R$6,00 cruzados novos, R$6,00 cruzados novos, tudo de nylon, R$6,00 cruzados, R$6,00, 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 R$6,00. Aqui de R$5,00, pilha de R$5,00, tudo marca famosa, você vai chegar aqui, vai encontrar grife, vai falar, meu Deus que legal. R$12,00 pau jeans, R$12,00 cruzados, R$12,00 cruzados, R$1,00, um jeans legal, boa qualidade, R$12,00 cruzados. Aqui R$7,70, calção de gabardinho isso aqui, não é gabardinho isso? R$7,70, 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 só marca famosa aqui na Cipriano Barata 555 no Ibiranga. R$11,80, olha que bermuda bonita, R$11,80, R$11,80, isso daqui, quanto, hein? R$7,00 pau, R$7,00 pau, olha que bonita, R$7,00 pau, R$7,00 pau, Cipriano Barata 555, marcas famosas no Ibiranga. O telefone aqui é 273-5346. Falou, tchau! E aí